Na década de 70, o treinador avançado de pilotos de caça eram os Embraer 326GB Chavante, um caça biposto equipado com um motor Rolls-Royce Viper. Com o passar dos anos, os custos de manutenção dessa aeronave se tornaram proibitivos para a Força Aérea Brasileira. Surgiu então a necessidade de substituir essas aeronaves por um avião de treinamento e ataque mais eficiente e econômico. Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal! No vídeo de hoje falaremos sobre o A-29 Super Tucano. Para falar do Super Tucano, a LX é preciso falar da história da Embraer e da Força Aérea Brasileira e também lembrar parte da história de Osíris Silva, do engenheiro Kovacs e de tantos talentos da empresa. Na década de 80, o Brasil passava por recessão e problemas para manter a Força Aérea atualizada e operacional. O maior país da América do Sul ficava para trás do poderio aéreo do continente com Venezuela, Argentina, China e Uruguai liderando os céus latinos da América do Sul. O Brasil tinha problemas para manter o curso de formação de pilotos da Força Aérea Brasileira, uma vez que com orçamentos cada vez mais apertados não dispunha de recursos para manter os treinadores T-376 na Dragonfly da Academia da Força Aérea cada vez mais caros e já com dificuldades de adquirir suprimento para mantê-los operacionais. A Força Aérea precisava substituí-los por uma aeronave à altura capaz de capacitar os pilotos formados para realizarem a adaptação mais fácil aos comandos de voo de um caça. Sabemos as diferenças do voo convencional onde temos comandos separados de hélice, mistura e potência. E num caça são todos integrais em uma única manete. Surge então das mãos de COVAX o EMB312 Tucano. Para solucionar esses problemas. Um treinador com uma manete única que fazia as três funções integradas e gerenciando o funcionamento de um motor PT-6 a traço 25C. O Tucano. Nesse período a especialização dos pilotos caçadores era feita no CATRE. Centro de Aplicações Táticas e Recompletamento de Equipagens. Do ano de 1974 a 1989 mudou para Comando Aéreo de Treinamento. Nesse período, já na década de 1980 as aeronaves utilizadas eram o AT-26 Chavante ou o EMB326 Chavante. Fabricados pelo Embraer sob licença da aeronáutica Maquispa, Itália. A Air Maquis MB-326. No decorrer dos anos essas aeronaves foram ficando obsoletas e caras para a Força Aérea mantê-las operacionais. Aliado a dois fatos de suma importância, o Projeto de Vigilância e Proteção da Amazônia Sipo sirvam em um requisito da Força Aérea Americana para uma concorrência internacional de um treinador e avião de ataque leve e apoio aéreo aproximado para a supressão de fogo inimigo. Nasce assim o Projeto ALX. Partindo do modelo EMB312 Tucano surge o EMB314 Super Tucano, com nova motorização, aumento de pontos duros para o emprego de armamentos de defesa e ataque. O ALX ou aeronave leve de ataque é um turbo-hélice de ataque leve treinador avançado de pilotos, sendo base para transição e preparação de pilotos de caça. É o treinador inicial de pilotos de caça. Equipado com motor Pratt Whitney PWPT-6A68C de 1600SHP, com uma pentaparrartzel de velocidade constante. Pode chegar a uma velocidade máxima de 590 km por hora. Possui cinco pontos duros para fixação de armamentos entre canhões, mísseis, bombas e tanques extras de combustíveis. Possui um alcance limpo de 1.445 km e de 2.855 km com dois tanques subalares extras de combustível. Incorpora um avançado sistema de avionicos e armamentos que possibilitam atuar como aeronave de ataque tático e supressão de guerrilha urbana proporcionando apoio aéreo aproximado e podendo ser o matador de tanques de combate uma vez que é capaz de empregar mísseis anti-carro e anti-tanques Hellfire. Sendo seu primeiro voo realizado em 2 de junho de 1999, foi introduzido no inventário da Força Aérea Brasileira em 6 de agosto de 2004. É produzido no Brasil pela Embraer e tem duas linhas de montagem, uma no Brasil e outra nos Estados Unidos, através de um acordo comercial com a Sierra Nevada Corporation. Nos Estados Unidos venceu uma concorrência do Pentágono. Foi certificado nos padrões da Força Aérea Americana depois de receber modificações nas instalações da Sierra Nevada Corporation para o padrão USAF, versão A-29C. Adotada para fornecer as forças aéreas apoiadas pelos Estados Unidos contra o terrorismo. Ele foi concebido através de altos estudos desenvolvidos da necessidade de atender esses requisitos. Seu batismo de fogo se deu em 2007, na Colômbia, país que recebeu dos americanos o modelo para combater as contra-insurgências dos narcotraficantes das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Em 2009, duas aeronaves supertucano da Força Aérea Brasileira apoiadas por uma 99A EOIC, sigla em inglês para Plataforma Aérea de Controle Aéreo e Alerta Antecipado, no dia 3 de junho, abateram um Cessna 206G boliviano de narcotraficantes na região de Alta Floresta, Rondônia. Essa aeronave transportava 176 kg de pasta base de cocaína pura. Em 2011, o supertucano venceu a concorrência no programa da Litter Support sobre o americano Alkir Bitcraftian 6B Texan II. Compraram, em 2013, 20 a 29 supertucanos para a Força Aérea do Afeganistão que estava sendo treinada pela Força Aérea Americana para combater o Talibã, grupo terrorista local. Os primeiros 30 pilotos afegãos do A-29 foram treinados pelo 81º Esquadrão de Voo Americano da Base Aérea de Moody, na Geórgia, nos Estados Unidos. Voltando para o Afeganistão em 2016, uma frota de 20 a 29 preparada para voar até 2018, de acordo com autoridades americanas. O Pentágono encomendou os supertucanos da Sierra Nevada Corporation e da Embraer. A partir dos atentados do dia 11 de setembro de 2001, a Força Aérea Americana criou um programa de suporte a forças aéreas aliadas para fornecimento de aeronaves de ataque leve para proporcionar um programa de instrução de combate a nações amigas. Os aviões são fabricados no Brasil na Embraer Segurança e Defesa e nas instalações da Sierra Nevada Corporation são montados e recebem as modificações padrão USAF. O A-29 nessas ações provou ser um puro sangue-caçador, supressor de defesas inimigas, apoiador tático de fogo aproximado anti-guerrilha. O A-29 Super Tucano é operado por 15 forças aéreas, Filipinas, Nigéria, Colômbia, Brasil, Afeganistão, Comando de Operações Especiais da USAF, entre outras. Possui capacidade de vigilância com a integração de diversos sensores. Tem duas versões, uma monoplace e outra biplace. É formador primário de pilotos de caça. O treinador de ataque leve para caçadores. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Você também pode ser um colaborador e nos ajudar a crescer. Fique à vontade para fazer doações pelo nosso PIX. E não se esqueça de conferir os links na descrição. Você poderá encontrar algo que lhe agrade ou que esteja precisando. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Olá! Meu nome é Rui. Sou consultor de saúde da MS Business e tenho um recado importante para você. No momento, a sua América Saúde vem se destacando como a melhor operadora. A mais completa cobertura com preço justo. Estou à disposição para auxiliar na escolha de soluções em saúde que caibam no seu bolso. Pensou em saúde? Liga ou manda um WhatsApp para mim. Te ajudo a encontrar produtos ao seu alcance. Nada melhor do que estar protegido quando os problemas acontecem. E você ainda conta com cobertura para viagens nacionais e internacionais sem pagar nada mais para isso. Confira os links na descrição. Onde havia fome, agora brotou a esperança. No Casa Esperança são distribuídas em média 2 mil refeições por semana para aqueles que estão em situação de rua e de vulnerabilidade. Seja você também um doador do projeto Casa Esperança. Para mais informações veja a descrição do vídeo. Se você está precisando emagrecer, venha conhecer o site Vida Saudável Emagrecimento. Aqui você encontra dicas, informações e os melhores produtos disponíveis no mercado para te ajudar a emagrecer e manter a boa forma. Venha conferir. Link na descrição.